Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Srodelange e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Kingdom Hearts 1 Final Mix para PS3. No episódio anterior, nós fizemos algumas Fat Quests nessa ilha, que é Destiny Islands. Nós enfrentamos essas três crianças aqui, a Selfie, Waka e Tidus. Eu enfrentei eles separadamente e depois enfrentei eles conjuntamente. Fiz uma Fat Quest para a Kairi e mais em seguida, mais pra frente, ela pediu uma outra Fat Quest para eu coletar alguns itens que estavam espalhados pela ilha e trazer para ela. Eu já coletei todos eles no final do episódio anterior, mas está faltando um. O item que está faltando é a água potável, água fresca. Vocês podem achar ela bem aqui embaixo, dessa ponte que quebra. Se aproximem desse buraco de onde está saindo água e vocês vão coletar Drinking Water, que é água potável. Eu consegui coletar essa água porque ela me deu um recipiente para tal. Beleza, agora vocês devem voltar para o fundão dessa área aqui e falar com a Kairi mais uma vez. Para vocês encerrarem o dia. Vamos falar com ela aqui. Isso aqui, isso aqui é um colar de conchas. Nos velhos tempos, os marinheiros costumavam fazer esse tipo de colar. Isso aqui deveria assegurar que os marinheiros voltassem em segurança de suas viagens. Você está vendo? Isso aqui vai ser um talismã que vai nos ajudar caso nós nos separemos. É, isso aqui vai ser um amuleto que vai nos separar, achar uns aos outros caso nós nos separemos. Nós três vamos sempre estar juntos. Aí falam com ela novamente. Ela fala, obrigado Sora. Eu achei uma coisa hoje também. Aqui você pode ficar. Ela me deu raipochon. Cansado? Você quer encerrar o dia? E atenção, uma vez que vocês encerrem o dia aqui, vocês não vão mais poder duelar contra aquelas três crianças na outra área. Então se vocês não tiverem mais esse desejo de fazer isso, vocês podem confirmar com ela. Tudo bem, amanhã será o grande dia. Nós temos que descansar bem. Você sabe, Riko mudou. O que você quer dizer com isso? Bem... Você está bem? Sora! Sora, vamos pegar essa jangada e ir para longe. Só nós dois. Hã? Estou só brincando. Estou só brincando. O que deu em você? É você que mudou, Kairi. Talvez. Talvez. Você sabe. Você sabe. Quando eu era pequena, eu tinha medo de início. Mas agora eu estou preparada. Não importa para onde eu vá ou o que eu veja. Eu sei que eu posso sempre voltar aqui. Certo? Sim, mas é claro. Isso é ótimo. Sora, nunca mude. Hã? Hã? Eu não consigo mais esperar. Uma vez que nós saíamos com a jangada, tudo ficará ótimo. Tudo será muito legal. Agora é a carta do rei. Donald. Sinto muito por sair às pressas sem me despedir. Mas há sérios problemas acontecendo. Não tenho certeza do porquê. Mas as estrelas têm se apagado ultimamente. Uma por uma. Isso quer dizer que um desastre não deve estar longe de acontecer. Eu odeio ter que me separar de todos vocês. Mas eu preciso investigar isso. Existe alguém com uma chave. A chave para nossa sobrevivência. Então eu preciso que você e Pateta achem esse alguém. E fiquem por perto dele. Entendeu? Precisamos dessa chave ou estaremos condenados. Então vá até Traverse Town e procure o Leon. Ele ligueará para a direção certa. P.S. Você poderia pedir desculpas para a Minnie e por mim? Obrigado, parceiro. Oh, querido. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer? Significa que nós teremos que confiar no rei. Gors? 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 Eu espero que ele esteja bem. Sua Alteza. Não se preocupe. Nós acharemos o rei e essa chave. Diga-se. Que o rei e essa chave é de pinguem. Eu não sei. Eu acho que você tenho dinheiro. Eu estou com muita atenção. O que você quer dizer? É isso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Esperamos que vocês voltem em segurança. Por favor, ajudem o rei. Você vem também. Oh, Jimmy. O seu mundo desapareceu. Foi terrível. Nós todos fomos separados e, até onde eu possa saber, eu fui o único que conseguiu chegar a esse castelo. Eu entendi. Enquanto nós estivemos em outros mundos, nós não podemos revelar de onde nós somos. Nós temos que proteger a fronteira mundial. A ordem mundial. Ah, certo. A ordem mundial. Eu acho que nós precisaremos de novos camaradas uma vez que nós cheguemos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem faz aquele reconstitório? E aí? Todos os perfeitos não precisam. Mesmo direta. Vá crimes em geral, aham? Meu quadro daisia! Onde a junção dela ainda etbak, se você postou a escolaTP? O que é isso? O que é isso? Eu só não posso esperar. Uma vez que nós saiamos com a jangada, tudo ficará ótimo. Ele pensa o que a Kyrie disse para ele. Uma tempestade? Oh não! A jangada! Sora! O jantar está pronto! Você poderia descer, Sora? No caso Amanda, o Sora chamou ele para ir jantar. Só que ele ignorou lindamente e saiu pela janela. Na verdade, eles nunca mostram quem é a Samanda do Sora. Só aparece a voz dela nesse momento. Nunca mais ela aparece no jogo. Interessante. Não tiveram um saco de criar um visual para ela. Mas o que é isso? O barco da Ryko e o barco da Kyrie. O barco da Ryko e o barco da Kyrie. Opa! São aqueles monstrinhos que apareceram no primeiro episódio. Só que dessa vez eu não posso atacá-los. Eles são imunes aos meus ataques. Não! O que é isso? O que é isso? Onde está Kyrie? Eu estava aqui. A porta. A porta. A porta se abriu. O que? A porta está aberta, Sora. Agora nós podemos ir para o mundo exterior. O que você está falando? O que você está falando? Nós temos que achar Kyrie. Kyrie vai conosco. Uma vez que nós passemos daqui, talvez nós não podemos mais voltar. Talvez nós nunca mais veremos nossos pais novamente, mas não há mais retorno. Mas essa é a nossa única chance. Nós não podemos deixar o medo nos impedir. A escuridão. Riku. Na verdade, eu acho que eu não tenho aqui um antagonista pessoal do Sora. No decorrer do jogo. Do decorrer do jogo. Aí de repente a luz interior do Sora começa a brilhar, e ele ganha uma arma misteriosa. Que é a famosa... Kyblade. Kyblade. Lâmina-chave 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 Kairi! Sora... O que é isso? O que é isso? E olha só quem reapareceu para nos dar as boas-vindas. Aquele mesmo chefão que eu enfrentei no primeiro episódio. E a estratégia é basicamente a mesma, pessoal. Ataquem ele lindamente. Ele tem os mesmos ataques que ele tinha antes. Mais um ataque extra que ele não mostrou ainda para a gente. Ó, esse ataque ele mostrou para mim da outra vez. Ó, eu posso subir... Ou eu queria subir para bater no rosto dele. Quando vocês batem no rosto dele... Vocês podem ganhar experiência extra ganhando tech points. Porque nesse jogo, quando vocês batem nos inimigos... De uma maneira bem... Bem única. Bem mais estilosa. Vocês ganham tech points. Que basicamente é como se fosse experiência extra. Deixa eu ver se eu posso subir aqui novamente. Ai, ai, ai. É, acho que não deu não. Vou ter que matar esses soldadinhos que estão no chão. Esse que é o problema. Só que por enquanto eu vou ignorar eles até onde eu puder. Ó, agora que eu não posso mais alcançar o rosto daquele cara... Eu posso agora bater nesses soldadinhos. Porque também não é bom vocês deixarem eles acumularem por aqui. É bom, sempre vocês deixarem a coisa sob controle. Ué? Ai, eu posso bater no rosto dele, hein? Ah, ele tá acumulando um Kamehameha. Ah, eu posso bater no rosto daquele cara... Ah! Tome isso. Olha só. Tech points. Toda vez que vocês batem no rosto dele, vocês ganham dois pontos de tech points. O que equivale a dois pontos de experiência, né? É. Porque tech points basicamente é a experiência, mas não é a experiência por vocês terem matado os inimigos. É a experiência por vocês terem feito alguma coisa estilosa na batalha. Seja fazendo um parry dos inimigos. Ou seja... Vá! Vá! Pronto de farm de experiência logo no começo do jogo. Para quem quisesse ganhar bastante levels antes de começar realmente o jogo de verdade, lá era um ótimo momento para isso. Se assim você se desejasse. Felizmente esses soldadinhos eles dropam vida para mim, então é meio difícil eu perder nessa batalha. Eu também acho que eu tenho uma potion no meu estoque, que eu posso usar em última instância. Agora vamos aguardar para ver o que ele vai fazer. Ele tem que descer com os braços dele, porque senão não vai dar certo. Olha agora, bate no rosto dele. Agora ele vai soltar o Super Kamehamehaimi. Na verdade isso aí é muito parecido com aquele outro ataque das bolas teleguiadas. Só que dessa vez ele solta a bola para cima e começa a chover pequenas bolas de trevas em mim. É um ataque muito mais duradouro, porque por muito tempo fica chovendo essas bolas de trevas. Isso pode me atrapalhar enquanto eu estou atacando ele, mas não por muito tempo. Ficou um ataque mais duradouro. Ficou um ataque mais duradouro. Vamos lá. Para eu atrapalhar para você. Vou acerto aqui. Vão pro vento. Eu não posso evitar ser sugado pela bola de trevas. Vamos lá. Temos que nos apressar. Eu cheguei em Traverse Town. Onde está aquela chave? Ei, você sabe. Talvez nós devamos ir achar Leon. O Donald, você sabe? Eu aposto que... Ah, o que você sabe, seu idiota? O que eu sei? Vamos lá, Pluto. Ele estava querendo chamar a atenção do Donald de que o Pluto está se separando deles. Mas foi por um bom motivo. O Pluto conseguiu farejar o Sora desacordado num beco misterioso. Agora, como o Sora chegou aqui é um mistério. Que sonho. Ah, mas que sonho. Ah, isso não é um sonho. Onde estou? Eu estou. Oh, meu Deus. Você sabe onde estamos? Ei! Ei! Pronto, agora estamos controlando o Sora. Será que eu posso destruir esses barris aqui? Não, não posso. Então vamos seguindo em frente aqui, pessoal. Isso é totalmente estranho. Eu estou em outro mundo. É o seguinte, pessoal. Essa cidade aqui tem vários itens escondidos ao redor dela. Só que eu não vou pegar esses itens ainda. Eu vou focar logo em seguir com a história para a gente não perder tempo. Então entre aqui na loja de acessórios. E fale com o dono da loja. Isso é importante para a história prosseguir. Ei, aí. Como é que eu posso lhe ajudar? Ei, é apenas uma criança. Eu não sou uma criança. Meu nome é Sora. Tudo bem, tudo bem. Se acalma. E por que essa cara triste, Sora? Você perdeu alguma coisa? Não. Bem... Talvez. Onde é que nós estamos? Hã? Traverse Town. Então, vovô. Aqui realmente é um outro mundo? Não me chame de vovô. Meu nome é Sid. De qualquer forma. Não tenho certeza do que você está falando, mas certamente aqui não é a sua ilha. Hum... Eu acho que melhor eu começar a procurar por Rico e Kyrie. Bem, boa sorte com... Seja lá o que você esteja fazendo. Se você acabar entrando em Crenca, vem até aqui. Eu vou cuidar de você. Lembrando que ele é um lojista. Vocês podem comprar itens dele. No caso, ele vende acessórios. Só que eu não tenho nada de dinheiro no momento. Porque todos os inimigos que eu enfrentei até agora, dropavam apenas vida e não dinheiro. Mas isso vai passar a mudar. A partir de agora, toda vez que eu encontrar algum inimigo novo... É... Eles vão dropar dinheiro também. Então eu vou começar a formar um estoque monetário. Aliás, antes de eu sair daqui, subam aqui nessa prateleira. Que temos um baúzinho para vocês abrirem. Com o Mutual Charge. Esse aqui vai ser o único item que eu vou pegar por enquanto. Porque ele estava bem na minha cara. Bem na minha frente. Mas o resto... O restante dos itens que estão na minha volta aqui, eu não vou pegar ainda. Eu vou logo focar em ir para o segundo distrito. Porque aqui, essa cidade é dividida em três distritos. Tem o primeiro distrito, que é onde eu estou agora. Onde tem as lojas. Tem o segundo distrito, que é onde tem o hotel. E tem o terceiro distrito, que... Sei lá, é só passagem mesmo. Não tem nada de mundo importante. Não tem nada de mundo importante. Vamos agora para o segundo distrito. Oh, não! O coração dele foi sugado pelas trevas. Ó, o melhor estilo Sailor Moon. E reapareceram os monstros em diante. Você sabe o que tem que ser feito. São aquelas criaturas da ilha. É só vocês baterem neles, até eles falecerem. Não tem muito mistério. Por enquanto, não tenho muitas habilidades diferenciadas. Só posso soltar meu combo mais simples. Mas, felizmente, eles podem dropar isens úteis para mim. Como, por exemplo, poção. Ó, essas esferas amarelas é dinheiro. Então, é bom vocês não fugirem tanto das batalhas, para vocês não ficarem muito pobres. Vocês têm que acumular um pouco de dinheiro nesse jogo, para comprar poções depois. Ou acessórios, ou armas. Posto do cacido. Posto do cacido. Posto do cacido. Posto do cacido. Não tem muito pelo menos, não tem ninguém. Não tem muito por todos. Por enquanto, não tem muito por conta. Posto do caído. Posto do caído. Posto do caído. Aqui eu achei postcard. Pronto, basicamente é isso. Eu só entrei aqui para desencadear aquela cutscene, porque por enquanto eu não posso entrar em nenhuma das portas do hotel, então é totalmente inútil. E se vocês tentarem sair por aqui pelos fundos, vocês vão sair mais lá na frente no meu segundo distrito. Eu vou encontrar mais inimigos, que é uma coisa que eu não quero ainda. Então eu vou focar só mesmo em seguir os compassos do enredo do jogo. Eu não quero ainda explorar a cidade a finco, porque eu acho que não vale a pena fazer isso ainda. Vamos esperar um pouco antes que nós possamos iniciar nossa exploração. Vou até ignorar esses inimigos aí e voltem para o primeiro distrito. O distrito de Trost. Novamente eu vou ignorar esses inimigos, porque eu não tenho tempo para isso. Aliás, aqui em cima tem um outro item, só que eu teria que ter subido pelo outro lado da casinha, então não adianta. Olha, espera aí, será que eu vou conseguir pegar esse item? Espera aí. Olha, eu consegui. Se vocês chegarem do outro lado, tem um balzinho aqui, olha. Acho que por essa vocês não esperavam. Eu peguei outro postcard. Acho que já que eu comecei a pegar os itens dessa área, acho que eu vou logo terminar o meu serviço, né? Deixa eu logo só matar esses caras aqui. Porque quando tem inimigos na tela, vocês não podem abrir balzinhos. Não sei se vocês sabem disso, pessoal. Olha só. Porque quando tem inimigos na tela, o menu de comandos de vocês fica com a cor vermelha. Só quando ele voltar ficar azul, significa que eu já matei todos os inimigos. Pronto, eu matei todo mundo, aí o menu vai voltar a ficar azul. Exatamente, acredito que não tem mais perigo à vista. Deixa eu ver, tem mais algum item que eu não peguei ainda? É, aqui tem mais inimigos. Eu sei que tem um item bem aqui, dentro da loja de itens. Essa aqui é uma outra loja, diferente daquela loja que eu fui anteriormente. Ó, vocês podem comprar itens aqui. Ei, o que você quer? Ah, você quer comprar itens? Ó, aqui vocês podem comprar poções. Só que eu tenho muito pouco dinheiro ainda. Eu não tenho fundos para comprar esse tipo de coisa, então... E também não importa, porque aqueles soldadinhos básicos, eles podem dropar poções de vez em quando. Mas agora, atenção. Antes de vocês saírem da loja, você tem que bater naquele ventilador de teto. Assim vocês vão ganhar mais um postcard. Então eu já tenho três postcards. Esses postcards são muito importantes, porque vocês podem trocar eles por itens. Apenas... Por favor, não aparecem inimigos agora. Apareceu. Enquanto tiver inimigos na tela, eu não posso interagir com... Com a caixa de correio. Essa aqui é a parte chata. Mas eu posso matar eles rapidamente. E também ganhar algum dinheiro em Wishen não é nada mal. Ah, seu maldito. Seu maldito, maldito. Acho que eu nem vou me aproximar daquela área bem ali. Para eles virem até mim. Que pode aparecer mais inimigos se eu sair dessa área onde eu estou já. Óbvio. É o seguinte, pessoal. Tá vendo esse objeto bem aqui? Que fala Mail. Vocês precisam interagir com ele. Vai falar Mailbox. Envie dez postcards para ganhar alguma coisa. Aí eu enviei o primeiro postcard e ganhei cottage. Enviei o segundo postcard e ganhei mitrushard. Enviei o terceiro postcard e ganhei mega potion. Ou seja, por essa cidade existem um total de dez postcards. Que vocês precisam coletar e colocar nesse... Nessa caixa de correio para ganhar alguns itens. Eu já consegui três postcards, mas daqui a pra frente eu vou conseguir mais. Não se preocupe. Agora, pessoal. Voltem para a loja do Cid Cidoso. É o seguinte, falem com ele. Ainda não achou eles? Mantenha seu queixo levantado. Dê mais uma olhada pela cidade. Você quer alguma coisa? Vamos conversar. Ele repetiu a mesma coisa de antes. E é o seguinte, pessoal. Depois que vocês viram aquela cutscene do Pateta e do Donald no segundo distrito. Vocês devem voltar aqui e falar com o Cid. E assim que vocês saírem dessa loja vai rolar uma outra cutscene. Mas antes disso eu vou salvar o jogo, é claro. E eu acho que vou deixar essa próxima cutscene que vai ser bem longa para o próximo episódio. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse daqui. Vejo vocês no próximo. Aqui quem falou foi o Sword Lunge e até mais. Falou! Tchau!